Olá galera, estou outra, por isso que eu não quis fazer um vídeo em relação ao que aconteceu comigo e com o João, fiz apenas a postagem, mas é totalmente de fundo emocional, tá? Olá, hoje é dia 6 de julho de 2012, são exatamente 3 horas da madrugada, como vocês ouviram, plantão, em caráter de urgência. Vim dizer o seguinte, fiz uma postagem quase agora em meu blog, em relação a estarem denunciando os meus vídeos, acabei de ver que denunciaram dois vídeos meus, por conteúdo impróprio. Peraí, estou num país democrático, com direito de expressão, liberdade de expressão, posso falar o que eu quiser e bem entender, sabendo que tenho as consequências, porém... Cu, porra, caralho, que foder, fuck, fuck you né, fuck you, que falam, todos falam, em reality shows falam, é... Filmes também falam, em filmes brasileiros também falam, o meu país me dá esse direito de expressão, quem estiver incomodado com a verdade e a veracidade dos meus vídeos, que me processe. Ah, não tem direito, não tem dinheiro, epa, não tem dinheiro, porque uma fodida qualquer, de um real e te show, porcaria da merda, que fode então, vai na promotoria pública e me processa, porra. Agora, cada vídeo meu, que for retirado do meu canal, tá lá na minha postagem, será postado em meus blogs, e doa a quem doer, foda-se vocês. Ah, porque ela fala muito palavrão, ela não aguenta, não me vejam, ninguém é obrigado a me ver, se vocês já sabem como eu sou, e o que eu falo, não me vejam. Mas vocês tem assim, um chamariz, assim, um comichão no cu, que vocês precisam me ver, vocês tem que dar aquela espiadinha na web diva, né, fazer o que? Uns por serem fãs, outros por serem curiosos, tem que estar sempre dando uma olhadinha nas coisas da web diva, sejam dignos, e processem. Ih, já dei uma opção aqui. Não tem dinheiro? Vai na promotoria pública, não tem empresário, não. Porque nos redshows da vida, o que mais falam são palavrões. Quega, o que é quega? É um adjetivo querendo dizer, puta, seria isso? Mais ou menos isso. É uma coisa normal no Nordeste. Sabe, até tem um ditadozinho que diz assim, você comeu um coco hoje, minha filha? Aí outra pergunta, por quê? Porque tu tá com a cadeia quega. Porque a quega também é aquele negócio do coco. Lembra lá daquele negócio do que passa o coco, João? Fagão. Tá cansado, minha filha. Gente, eu não posso fazer nada. E os outros filhos também, tá foda aqui. Então, é, só vim, você tem que rir. Só vim dizer isso. Como que eu estou me importando? Se vocês estão denunciando, sinalizando, sinalizar me lembra aos vagalumes, né? Vagalumes! Eu não posso acreditar, gente. São três horas da manhã. E se eu gritar, vai sair bacana. Mas, né? No normal, assim, vem com a guia. Não adianta. Então, em relação a isso, pode ficar certo. Os que vocês não me afetaram. Eu recebi e-mail de dois vídeos. E esses dois vídeos já estão no meu blog. Por coincidência, são dois vídeos de duas subcelebridades que estão participando de um reality show. Mas que coisa, senão eu aprendi a expressão e acabou. Me processa, porra. Se eu tenho dinheiro, me processa, caralho. Você não quis dizer isso. Você quis dizer baralho, não? Baralho? Não, não é carta de baralho. Eu já estou fora da carta de baralho. Aliás, esse reality showzinho aí, eu não comento mais, porque eu, como sou uma celebridade do caralho mesmo, Oh, dona, eu fico dando ibope para esse reality show. Eu não vou mais comentar por isso. Porque vocês acabam tendo curiosidade e querem ver e fica dando ibope. Eu não vou mais comentar. Lascaram-se comigo. Em relação a outro assunto da cadelinha, que foi atingida por um integrante, ex-integrante agora, né? Do... Tiaguinho. Está melhorando a voz. Do cantor Tiaguinho, que tomou uma proporção muito grande. Gente, peraí. Eu vi na Adriane Galisteu, muito mais, que... Eu até tentei. Está no meu Twitter. O quê? O que estão dizendo aqui na internet não é a verdade. De que ele não arcou com nenhuma despesa ainda. Pelo menos saiu no programa da Adriane Galisteu. Estou passando o peixe conforme eu vi. Se ali é boato ou não, eu não sei. Não sou repórter para ficar indo atrás também. Estou passando o que eu vejo. No programa de televisão. Peraí, Tiaguinho. Então você foi só a Campinas, na clínica veterinária, tirar uma foto para se autopromover ou laçar a cadelinha? Eu espero que não seja verdade. Que, inclusive, a sua namorada, que é a atriz, a Fernanda, já se pronunciou no Twitter. É que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo mesmo. Eu espero de todo o meu coração. Que você se responsabilize e pague cada centavo, cada centavo do tratamento desta cadelinha, que é este irracional do seu funcionário. E você, no seu funcionário, você é responsável por ele. Eu já coloquei no meu blog, estou dizendo em vídeo aqui. Você é responsável por ele, porque ele estava na hora. Em trabalho e no hotel, você responde por ele, sim. E que você adote esta cadelinha, porque ela ficou com sequelas. Imagina você tendo um filho e alguém fizesse alguma coisa e o teu filho pegasse uma bombinha e ele, além de ter que passar por uma cirurgia, ficasse surdo. O que você faria? Eu comparo. Aliás, eu gosto muito mais de bicho irracional do que o bicho irracional que é o ser humano. Então, eu espero do fundo do meu coração que o que saiu no programa da Adriana Galisteu, no muito mais, seja mentira e boato. Porque também o programinha dela está indo no mesmo caminho do Leão Lobo e daquela que foi decaindo. Ela até caiu um pouco ao R7, a Rosana Herman, que ela foi expulsa da Band. Ela é da Band também, né? Da Band. Então, a Adriana Galisteu, muda pelo jeitinho. Ela era da onde? Ela era da Band. Ela era da Band. Ela era da Band. Ela era uma fofocaiada de mau gosto, entendeu? De querer prejudicar os atores e atreses e tudo mais. Por isso que vocês se lascaram, foram expulsos e você decaiu para um blogzinho que se chama Portal R7. Então, esse programa da Adriana Galisteu está indo para o mesmo caminho de fofocaiada. Ou vocês colocam uma coisa certa ou a internet coloca outra. Ou você, Tiaguinho, toma a frente e fala o que você tem que falar. Porque que você é responsável por essa cadelinha, você é, cara. Põe a mão na tua consciência e no teu bolso também, porque não vai te custar nada isso. Muito pelo contrário. Se você não fizer nada em relação a essa cadelinha, aí sim, tudo vai cair contra você, inclusive os teus fãs, cara. Pelo amor de Deus. É um bichinho indefeso. Que o funcionário é teu. Não deixa de ser uma empresa, você não deixa de ser responsável toda repetir. Nossa, fiquei boa até. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que as notícias futuras sejam boas. E não dessa forma como a clínica está dizendo. Que você não está arcando nem com um centavo do tratamento dessa cadelinha. Quem dirá? Adotá-la. Pera aí. E se adotar também. Que é o certo. Queremos ver sempre essa cadelinha. Tá? Tira foto, coloca no YouTube, coloca na internet, coloca no Twitter. Ou no YouTube, não. Epa, que YouTube. Eu dominei a internet, então eu estou no momento do YouTube. Posta em tudo, quando for lugar, para nós vermos que ela está bem, que ela está saudável, que ela está gordinha, que ela está sendo muito bem tratada. Agora, é esse, é o mínimo que você tem que fazer em relação a esse animalzinho, que foi vítima de uma estupidez, que nós não podemos chamar nem de ser humano. Um canalha, né? Um canalha. Que bem, galera, vim dar o meu recado, roca no roca, do jeito que eu sou. E quem não conseguiu ouvir palavrinhos, não me vejam. Tá? E olhem a postagem que eu coloquei quase, agora de madrugada mesmo, nós te vim fazer esse vídeo. Beijos estrelados da WebDiva Tô Luana. Beijos estrelados da WebDiva Tô Luana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera. Beijos estrelados. Beijos estrelados da WebDiva Tô Luana.